Bem-vindos ao nosso canal. Aqui você está sempre bem informado. Peço que se inscreva e deixe o seu like. A despoluição de rios, a logística reversa de resíduos e a transformação de lixo em energia são os objetivos de três acordos de cooperação assinados nesta segunda-feira, 14, entre associações setoriais e o Ministério do Meio Ambiente, MMA. Um deles, sobre o monitoramento da qualidade da água, foi assinado com a Associação Brasileira de Empresas de Tratamento de Resíduos e Efluentes, a BETRE. O acordo prevê a criação de uma plataforma digital para aprimorar a gestão da qualidade da água em todo o Brasil. A plataforma oferecerá informações consolidadas sobre a qualidade dos efluentes tratados, mais transparência aos usuários e incentivo a melhorias operacionais, além de melhor orientação de ações de fiscalização pelos órgãos ambientais e agências reguladoras, com instrumentos para verificação das metas de desempenho dos serviços de tratamento de efluentes, detalhou a pasta. Em nota, outro acordo assinado trata da logística reversa de óleo lubrificante. Por meio dele, a expectativa é de que sejam integradas informações setoriais sobre essa logística no Sistema Nacional de Informações sobre a Gestão dos Resíduos Sólidos e, com isso, seja desenvolvido um aplicativo online, para permitir a integração com os demais sistemas de logística reversa existentes no país, como eletroeletrônicos, embalagens e medicamentos. Nesse caso, além do MMA e da ABETRI, outra parceira será a Associação Ambiental para Coleta, Gestão e Re-Refino do Holocólio Lubrificante Usado ou Contaminado. Há ainda parceria para a elaboração do Atlas de Recuperação Energética de Resíduos Sólidos. Esta ferramenta digital indicará as regiões com maior potencial para investimentos no aproveitamento do lixo como fonte de energia, explicou o Ministério. Além disso, está prevista a integração de informações setoriais e de infraestrutura sobre recuperação energética, a modernização normativa e o desenvolvimento de conteúdos para a qualificação de órgãos ambientais e consórcios públicos. As informações são Agência Brasil. Legenda Adriana Zanotto